Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Motengil, que tem vindo a surpreender, de certa forma, devido à rapidez do seu movimento descendente neste ciclo mais negativo de curto prazo. Repare-se que só desde o dia 20 de novembro até agora, ela já caiu mais de 30%, já perdeu mais de 30% do seu valor em bolsa, o que, como eu dizia, não deixa de ser algo surpreendente numa empresa que, do ponto de vista fundamental, acaba por ser forte e bastante interessante. É de salientar, e nunca é de mais salientar-o também, que o seu ciclo descendente foi também demasiado rápido e, quando assim é, é possível e é normal haver também um ciclo descendente intenso. Neste caso em concreto, a Motengil tem sido também bastante penalizada pelo, também de si, surpreendente arranque da Motengil África em bolsa, porque a Motengil África tem vindo a perder valor, já perdeu cerca de 300, 400 milhões de euros de capitalização bolsista só desde a sua estreia, uma estreia extremamente negativa, pelo menos a mim, pessoalmente, me tem surpreendido bastante. E, mesmo que tenhamos em consideração a forte queda do preço do petróleo, ultimamente, e a intensa correlação que existe entre as economias do continente africano e o petróleo, não é, como eu já tinha até, inclusive, referido no post à Motengil África, não será por aí que a Motengil África vai perder todo o seu valor. É verdade que há um atraso enorme nos recebimentos e isso, mais do que a dívida que tem sido apontada para o caso da Motengil em si, mais do que o aumento da dívida, o facto de haver um atraso nos recebimentos, que já é muito significativo, já passa os mil milhões de euros, tem vindo a penalizar os títulos. Ainda assim, eu acredito que, do ponto de vista fundamental, sobretudo a Motengil África, tem vindo a ser demasiado penalizada, também por uma componente psicológica, não vale a pena estarmos aqui a alargar-nos agora, mas, do ponto de vista prático, quando nos oferecem algo, é mais fácil que nós o vendamos do que quando nós o compramos, porque lhe atribuímos um valor. Por isso, é possível que haja alguma demora no reconhecimento do valor da Motengil África e, também com isso, a Motengil tem sido bastante penalizada. Do ponto de vista prático e olhando para os números, repare-se, a capitalização bolsista da Motengil em si ainda é quase pouco superior ou muito semelhante à capitalização bolsista só da Motengil África, que é, neste momento, ainda uma parte muito considerável dela, ainda é da Motengil, meio de 80%. Por isso, não faz muito sentido, na minha opinião, neste momento, termos a Motengil a continuar com uma queda tão abrupta. Mas, ainda assim, como sabem, não vale a pena questionarmos o sentido dos mercados financeiros quando um título está a cair, é deixá-lo cair, é procurar por sinal de inversão e entrar quando existirem esses sinais de inversão. Repare-se que, do ponto de vista técnico, nós temos aqui um padrão em forma de canal, um canal paralelo, repare-se, nós estamos a falar de uma linha de tendência, estamos a falar de um canal com duplo toque e com paralelismo traçado à posteriori. Neste canal, houve aqui uma falha de um terceiro toque, que formaria uma linha de tendência, um sinal de fraqueza inequívoco. Depois, o movimento de queda que tem vindo a acontecer com forte volume, o que é, também, um sinal de fraqueza. É muito difícil, neste momento, traçar um cenário de target para a Motengil, porque o rápido movimento descendente, mais cedo ou mais tarde, terá de estancar, muito provavelmente vai acabar com o movimento de reação ascendente, que tem vindo a ser assim. Aquilo que é importante é irmos olhando para o gráfico horário e tentar antecipar, de certa forma, esta inversão de curto prazo, para tentarmos aproveitá-la, se for caso disso, pelo menos para, eventualmente, para os longos que têm vindo a ser muito penalizados, tentarem fechar, pelo menos, uma parte das suas posições. Repare-se, aqui no gráfico horário, olhando atentamente para o gráfico horário, temos vindo aqui a assistir a umas tentativas de movimento de inversão que depois acabam por não se concretizar. Tivemos aqui um eventual fundo em V, Bar Head & Shoulders Bottom, que acabou por gerar uma pequena reação ascendente, mas não o suficiente para gerar uma inversão de curto prazo. E, mais recentemente, tivemos aqui também o que pareceria ser, tudo indicava que iríamos ter aqui um Head & Shoulders na mota em Gila, aqui já no mês de Dezembro, final de Novembro, início de Dezembro, mas a verdade é que chegamos aqui ao momento decisivo na quebra em alta, o potencial quebra em alta desta zona de resistência, e o título acaba por não conseguir quebrar esta zona de resistência e volta a afundar. É fundamental que esperemos, por um destes casos, mais cedo ou mais tarde, repare-se, aqui olhando para o gráfico de mais longo prazo, mais cedo ou mais tarde, tivemos aqui outro exemplo, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter aqui um eventual padrão de inversão, por isso não vale a pena estarmos a antecipar em demasia o movimento de inversão potencial ou a tendência secundária, que neste momento é a tendência secundária, temos um movimento de queda como tendência primária, não vale a pena estarmos a tentar antecipar o movimento, esperarmos deixar-me-la cair, tudo o que ela tem para cair, esgotar a pressão vendedora, e depois aí sim, também, se os mercados do ponto de vista internacional melhorarem um pouco, se acalmarem um pouco, o movimento de recuperação vai acontecer, ainda assim, repare-se, não estou a defender com isto que haja uma compra da moto em gel, só porque há uma recuperação de médio prazo. De qualquer forma, como eu dizia há bocado, poderá ser interessante para quem está longo e já com uma queda, imaginemos, com uma queda, isto é um assunto que eu não queria desenvolver aqui em cima do joelho, porque pode ficar demasiado superficial e acabar por passar uma informação contraditória, mas, quando nós temos uma queda percentualmente muito avultada na nossa carteira, acaba por fazer pouco sentido, por vezes, do ponto de vista prático, liquidar totalmente essa posição quando ela está no pico da sua menosvalia. Muitas vezes, mais vale esperar por um movimento de recuperação do que vender logo, quando o movimento é bastante intenso e muito penalizador. Mas, como eu digo, esta informação acaba por ser um pouco contraditória em relativamente alguns pontos, por isso, não deve ser levada à letra e descontextualizada, porque depende muito de situação para situação e depende muito, sobretudo, do tamanho da queda e do título em que está inserido. Estamos a falar, neste momento, e neste caso em concreto, de um título cíclico que, eventualmente, poderá esboçar um movimento de recuperação. Também é verdade que poderá continuar a cair por aqui abaixo e ir até a um euro, por exemplo, por título. Já agora, uma salvaguarda muito rápida para aqueles que se defendem na manutenção da posição com o dividendo em si. Reparem que, o dividendo da Motangil, a partir deste momento que a Motangil África está a ser colocada no mercado, o dividendo da Motangil vai ser repartido com os acionistas da Motangil África, que, sendo, inclusive, a Motangil um acionista maioritário da Motangil África, receberá também um dividendo, mas não o receberá só. E, quando todo o volume financeiro da Motangil África estiver fora da Motangil, é bastante provável que a força do dividendo da Motangil caia substancialmente, porque, neste momento, o grande rendimento, a grande fonte de rendimento vem do continente africano. Uma última nota, para, ainda, o preço do crudo. Repare-se que, apesar de se ter vindo a dizer que o preço do crudo penaliza bastante a atividade da Motangil, o que não deixa de ser verdade, também é verdade que a beneficia. Isso não tem sido muito salientado. Repare-se que, por exemplo, a economia europeia e mesmo alguns países da América do Sul, onde também existe uma forte implementação da Motangil, são beneficiados por esta descida do preço do crudo. Nomeadamente Portugal, com uma subida do PIB, se não me falha a memória, um benefício à economia de cerca de 1,6%, só devido a este rápido decréscimo do preço do crudo. Por isso, acaba por ser também uma informação que, de si, os mercados não estão a tirar de forma suficientemente linear e, por isso, é importante esperarmos um pouco para vermos o que é que vai acontecer, sobretudo também em relação à dívida, e irmos olhando para o gráfico. No que diz respeito ao gráfico, mesmo só para terminar, é muito importante que a Motangil consiga quebrar aqui os 4,35% em alta. Se conseguir fazer, se conseguir ultrapassar este eventual canal em alta, seria excelente para a Motangil. Enquanto estivermos em mínimos, como veem, não há grandes suportes daqui desta zona. Temos aqui um pequeníssimo suporte nesta zona, mas nem sequer é forte o suficiente ou temporalmente rijo o suficiente para aguentar aqui um ímpeto maior no que ao longo prazo diz respeito. Ainda assim, poderá haver aqui o esboçar de uma reação apoiada nesta zona de suporte. A ver, vamos. Para já, então, médio e longo prazo, a Motangil está altamente negativista, por isso, quem está fora não vale a pena estar a comprar. Quem está dentro, eventualmente, pode fazer um scaling out da posição logo que tenha a oportunidade. Bem, obrigado a todos, então, pela atenção. O resto de bom dia e de bons negócios para todos.